Evita, o corpo sair, ele evita a saída de bola pela linha do fogo. Que trombada, ele fica forte, olha o Marcelo. É, não é falta, ele perdeu o tempo da jogada, chegou atrasado e fez a falta. Aí o Flamengo, Jean, tem a chance agora, quem sabe tem Diva por ali, prendeu o lance, passou o Ibsen, bateu pro gol. A chance, olha o gol do Flamengo, pé direito, bateu. Gol! É do Flamengo! Ibsen! Olha o bengão aí, um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Será que a história vai se repetir? E mais uma vez o Flamengo vai respirar pra cima do Palmeiras? Vamos aí pra 27 minutos no segundo tempo. Um para o Flamengo, zero para o Palmeiras. O gol de Ibson, tomou o cartão amarelo agora há pouco. Seria ali o André Bahia, fazendo o corte. E o Palmeiras vem pro ataque, Lucio lá pela esquerda. Apareceu o Magrão, carrega, vai pra área. Bom jogador, perigoso, bateu! Gol! Do Palmeiras! O Magrão, número oito, um frango do Júlio César. Fez três milagres no primeiro tempo. Um chute fraco em cima do Júlio César. O goleirão se abaixou a bola. Escapuliu nos braços do Júlio César. Passou por entre as pernas do goleiro do Flamengo. Segura lá atrás de novo o Flamengo. O ambiente na gábia vai ficar complicado. O Zinho não gostou, se rebelou contra o técnico Andrade. O Zinho foi, inclusive, aplaudido pela torcida do Palmeiras quando saiu. Lembrando os vários títulos que o Zinho ajudou o Palmeiras a conquistar a fase aula do Palmeiras aí na última década. E o Flamengo vem pro ataque de novo. Vem com o X, não acredita, é valente. Cruzamento. A bola chegou. Outra vez por dia, ficou sem saber o que fazer. Não, era o Wellington que tava por ali. Cruzamento vem pra área. Era a chance do gol. Gol! É do Flamengo! Aftir, isso não é o nome dele. De cabeça o Atilson. Agora ele que não consegue se firmar, tem problemas físicos sempre. E o Zinho agora, o Zinho que ia chegar no Andrade e dizer assim, Andrade, desculpa aí se eu tinguei, hein?